Bom, tá aí. Agora a gente vai falar com relação à vacinação da febre afetosa, isso porque o Ministério da Agricultura e Pecuária vai suspender a vacinação contra a febre afetosa em mais sete estados a partir de abril de 2024. E a decisão foi discutida na última reunião da equipe gestora nacional coordenada pelo Ministério da Agricultura, com a participação de atores interessados na gestão do programa. Os estados que serão contemplados desta vez serão Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe, que pertence aos blocos 2, 3 e 4 do programa que gere todo esse Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afetosa. A portaria com a confirmação será publicada em breve no Diário Oficial da União e deve ainda definir que a última etapa será antecipada de maio para abril de 2024. A medida dá continuidade ao avanço do plano estratégico, que tem como objetivo criar e manter condições sustentáveis para garantir os estados do país livre da febre afetosa e ampliar as zonas livres da febre afetosa sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos na sociedade brasileira. Atualmente, o Brasil, somente os estados da Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre da febre afetosa sem vacinação. Em abril deste ano, o mapa que foi montado pelo Programa de Vigilância da Febre Afetosa aponta que proibiu o armazenamento e comercialização e uso de vacinas contra a febre afetosa no Distrito Federal e nos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Estes estados vacinaram pela última vez em novembro de 2022 e seguem se preparando para mudar os estados para livres da febre afetosa sem vacinação. A meta é que o Brasil se torne totalmente livre da febre afetosa sem vacinação até 2026. Para isso, também será publicada uma norma indicando que a partir de 1º de maio de 2024 haverá restrição de movimentação de animais e de produtos entre estados que foram autorizados a suspender a vacinação e as demais unidades federativas que ainda praticam a vacinação no país. Ou seja, a gente deve ter aí restrições entre estados brasileiros, dos estados que vacinam ainda, dos estados que já estão livres da febre afetosa e não possuem, não vão mais possuir a vacinação. Mas para isso acontecer, será necessário o que o pleito brasileiro para o reconhecimento internacional que de zona livre da febre afetosa sem vacinação. Esse documento, ele é apresentado e deve ser apresentado pela Organização Mundial de Saúde Animal em agosto de 2024. Para que seja feito o reconhecimento, a organização exige a suspensão da vacinação contra a febre afetosa e a proibição de ingresso de animais vacinados nos estados e regiões propostas por pelo menos 12 meses. A campanha contra a febre afetosa deve aí ocorrer de maio a novembro de 2024 e vai continuar tanto aqui no estado do Piauí quanto no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e parte do Amazonas. As vacinas devem ser adquiridas aí nas revendas autorizadas, mantidas aí sob todo o cuidado, desde a aquisição até o momento da utilização, com transporte e aplicação já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação aí das doses na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia para fazer a contenção adequada dos animais e aplicação da vacina. Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado que houve esse processo de vacinação. A declaração de vacinação deve ser realizada nos prazos estipulados pelo Serviço Veterinário Estadual. Em caso de dúvida, o produtor deve procurar os órgãos executores aí de defesa sanitária animal de seu estado para que haja todas essas dúvidas, para tirar todas essas dúvidas. Então, a gente tem um avanço sobre a possibilidade aí de alguns estados brasileiros terem aí a suspensão da vacina, isso é muito positivo, porém, os estados que continuam com a vacinação devem avançar, incluindo o estado do Piauí, para que o governo consiga atingir a meta de até 2026, a gente consiga aí ser um país livre da febre afetosa e a gente consiga ter um avanço no mercado, na exportação dessa carne, tanto para consumo interno, para consumo externo, né, na venda dessas carnes, e aí melhorar todo o setor e a cadeia produtiva no Brasil. Bom, foram esses os destaques hoje do Painel Agro. Eu volto amanhã, sexta-feira, sextou, com as informações aí do Mundo Agro, de tudo que vai movimentar o dia de hoje, tanto aqui no estado do Piauí, quanto no Brasil e no mundo. Eu aguardo você aqui no Painel Agro amanhã. Um abraço e até o nosso próximo encontro.